e fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês bom problema grave nos celulares e todos os celulares nesse dia 23 de março 2021 uma atualização aí tá essa mensagem que aparece na tela do celular da galera aí ó gente Aproveita se inscreve no canal ativa as notificações e vem comigo eu sou DJ Alfredo Boy canal DJ Alfredo Boy oficial tutoriais para você e hoje trazendo essa solução aí em todos os celulares essa ferramenta Google tá dando problema na atualização tá certo certo MSA apresenta falhas continuamente vai aparecer essa mensagem no seu celular se isso tá acontecendo você vai fazer o seguinte passo você vai entrar aqui ó você vai entrar na Play Store do seu celular você vai vir aqui ó uns pontinhos você vem aqui meus apps e jogos e aqui você vem o meu app de jogos você vem agora em instalados e você rola para baixo tá certo vai lá para baixo e você vai chegar nessa função bem aqui ó vim tá certo web vim que que vai acontecer ele tá para atualizar gente você vai desatualizar aí tá certo você vai clicar nele aqui ó ele tá como atualizar porque eu já removi atualização aqui vai aparecer para você a opção de desinstalar pode clicar na opção que vai aparecer aqui desinstalar tá certo meu celular não tá mais com esse problema porque já desde antes já desinstalar e atualização tá como atualizar isso vai dar super certo para você valeu galera tchau tchau e até o próximo vídeo E aí